Gênesis no Lar Evangelho no Coração Manhã de domingo, dia 6 de junho do ano de 2021 Que Deus nos abençoe em mais esse encontro Que as nossas preces possam transformar o nosso mundo íntimo em bênçãos Irrigando com o orvalho do amor divino Para que possamos nos sensibilizarmos quanto às necessidades espirituais Temos a lucidez para recolher a mensagem Que foi reservada para a nossa manhã Enfim, que o nosso encontro possa se transformar No oásis de bênção Inclusive para beneficiar os nossos entes queridos Que estão junto conosco sobre o mesmo teto Convivendo conosco dentro do lar Mas também os nossos entes queridos que estão à distância Encarnados e também os desencarnados Que eles recebam o nosso abraço saudoso, fraterno E também motivador Que aqueles que se aproximarem Trazendo suas dificuldades, doenças Necessidade de orientação Que eles possam ter no nosso grupo Aquele recanto de paz, de amizade Esclarecimento, orientação Que sejamos todos acolhidos Na misericórdia, na providência divina Minhas amigas, amigos Hoje O tema Intitulado Os tempos são chegados Eu acredito que Vocês já entenderam o motivo Para nós é uma alegria enorme Poder estar com vocês no canal Gênese Na casa de Kardec E recebermos uma orientação específica E bastante oportuna Vocês vão se recordar Hoje nós estamos Atingindo o número de 350 eventos Começou logo Que nós fomos chamados Para vivermos o processo do isolamento Que agora, graças a Deus É um distanciamento social Pois ninguém fica isolado no universo Foi necessário um tempo Para se esclarecer Você pode até estar sozinho Mas você não está isolado O Evangelho Apresenta Jesus Junto conosco Na travessia E nós tivemos um momento Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo Que abriu-se um painel E nós estudamos As preces espíritas Cada encontro Uma prece Foi tão importante Recebi testemunhos De companheiros que disseram Puxa, eu nunca tinha me atentado Ao valor Dos ensinamentos doutrinários Contidos naquelas preces Eu achava que era apenas fórmulas E nós nos banhamos De bênçãos Com textos doutrinários De Allan Kardec Com verdadeiras aulas E o curso de Espiritismo Prosseguiu Mais a frente Nós fomos chamados Para refletir em torno Das passagens do Evangelho Contidas no livro A Gênese Capítulo 17 Chegamos depois Com as predições Contidas Kardec selecionou E nós fomos Ter mais um momento De orientação espiritista E concluímos No nosso último encontro E me chegou Uma orientação Se vamos aproveitar O ensejo Porque é raro Para estudar Num ambiente De Evangelho Envolvidos por orações Por pedidos O capítulo Final do livro A Gênese Porque é um texto Muito importante Em nível doutrinário Mas nós vamos trabalhar Conforme essa orientação Cada encontro Um tópico Porque Eu acredito Que você já tenha lido Esse tratado doutrinário O texto é longo Filosófico Então com calma A gente faz As leituras Dos tópicos E vamos Naturalmente Fazer as adequações Às nossas necessidades Com os textos Que corroboram No ajuste Do nosso momento Pessoal Então amigos Jesus dissera Bem-aventurados Os aflitos Objeto de estudo De Allan Kardec No capítulo 5 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Mas eu citarei O trecho Do Sermão do Monte Bem-aventurados Os que choram Pois que serão Consolados O instante Da nossa Viagem na terra O choro O pranto O ranger de dentes Graça Em grande parte Da sociedade Independente Da classe Social Do nível De entendimento Enfim Nós estamos Num cenário De muitos Testemunhos Quando Jesus Fala Bem-aventurados Os que choram Pois que serão Consolados A casa de Kardec Que disponibiliza O estudo doutrinário Para pessoas De várias idades Posições Dentro de uma ideia Universal Plural E inclusiva Iremos juntos Trazer Allan Kardec Para dialogar Com os tempos Que nós estamos vivendo Sobre o ponto de vista Exterior Social Sociológico Espiritual Mas também Continuaremos Com a nossa linha De interação No grupo E para com As nossas necessidades De foro íntimo Certo? Então não vai haver Nenhuma perda Do objetivo Nós iremos Sim Ter oportunidade De trazer Allan Kardec Com um texto Exuberante Imaginemos É o último livro dele É um tratado final Riquíssimo De ensinamento Doutrinário De elucidação Evangélica Numa mensagem Que atende A todos que choram Que se interessam Pelo consolo Pois bem Aventurados Os que choram Pois que serão Consolados Me perdoem A introdução Mas ela é necessária Uma vez que hoje É o primeiro Encontro Então agora Sem delongas Nós vamos Para o capítulo Dezoito Quando Allan Kardec Vai então Nos apresentar Essa teoria Que nós Anunciamos Sinais dos tempos No primeiro item Kardec Diz assim Somos informados Em todos os lugares De que os tempos Marcados por Deus Chegaram Quando grandes eventos Serão realizados Para a regeneração Da humanidade Em que sentido Deve-se entender Essas palavras proféticas Para os incrédulos Elas nada Têm Nenhuma importância A seus olhos É apenas a expressão De uma crença Poeril Sem fundamento Para a maioria Daqueles que creem Elas têm Alguma coisa De místico E sobrenatural Que lhes parece Ser o precursor Da mudança Das leis Da natureza Estas duas Interpretações São igualmente Errôneas A primeira Porque implica Na negação Da providência A segunda Porque estas palavras Não anunciam Mudanças Das leis Da natureza Mas o seu Cumprimento Vejam Que beleza Um trecho curto Que vai abrir Para Kardec Falar Sobre a harmonia Da criação Que será objeto Do próximo encontro De sorte Que A gente Já Recebe Uma chave Para Passarmos Por esse portal Da sabedoria Sinais Dos tempos Como vocês Nós estávamos Estudando As predições Do evangelho Todos vão se recordar De um texto Trabalhado Em torno Do julgamento Final Em que Allan Kardec Vem nos dizer Que a doutrina De um julgamento Final Único E universal Colocando o ponto Final Da humanidade Repugna a razão No sentido De que isso Implicaria A inatividade De Deus Durante a eternidade Que precedeu A criação Da terra E a eternidade Que se seguirá A sua destruição Então nós Trabalhamos Aspectos Material Moral Espiritual Dialogamos Também Com o julgamento Por via Da emigração De espíritos Que saem Do orbe Espíritos Que chegam Para o nosso Cenário Maravilhoso Que é o planeta Terra Então Sinais Dos tempos Predições Textos Apocalípticos Sempre Fizeram Parte Do movimento Intuitivo Dos homens No que remonta Ao mundo espiritual Basta a gente Viajar Pelas tradições Que isso Fica patente Por exemplo Na religião Egípcia Os monumentos As práticas Religiosas O misticismo Os símbolos Dialoga O tempo Todo Com a vida Futura E com Essa Transmigração Das almas Tanto que Se a gente Fazer uma avaliação De uma Câmara Mortuária Construída Numa nave Dentro de uma Pirâmide Em que A múmia De um Faraó Que era Deus O representante Augusto Divino Entre os homens Para guiá-los Dialoga Com esse assunto Ele Nós podemos Lembrar do símbolo Da barca Para navegar Pelo rio Da eternidade Os apetrechos Os recursos Ou melhor Os ingredientes Os elementos Para fazer a travessia Tínhamos lá A representação Material Do alimento Da coroa Do ouro Do poder As conexões Com os deuses Uma vez que A religião egípcia Apresenta-os Inclusive Com os deuses Do mundo espiritual Inferior A vida futura A regência De uma força Superior Do Deus Todo poderoso Que no Egito O todo mental E aí vem As denominações Apresentam O que o homem Tem Intuitivamente A vida futura E a sua imortalidade Se a gente Caminha no tempo Vamos para o período Da filosofia clássica Na Grécia Que por certo Influenciada Pelas tradições Antigas Do Egito E da própria Índia Vamos para o universo Platônico O mundo espiritual Ele era reencarnacionista O mundo das ideias As propostas Abstratas E por isso Estamos na Terra Para fazê-las Concretas Materializar A ideia No plano Objetivo Da vida E naturalmente O diálogo Com os gênios Daimon Os espíritos Tutores Lembram de Sócrates A imortalidade A vida futura E em alguns Para alguns filósofos A reencarnação Porque nem todos Eram reencarnacionistas Pitágoras recebeu A influência Do mundo antigo E era Reencarnacionista Sócrates Platão Também Mas enfim Isso não vem ao caso E hoje Aprendemos Que todos temos Inato Essa certeza Embora Ela vai se tornando Ela vai se abrindo Ela vai se tornando Convicções A partir do desenvolvimento Da maturidade Dos espíritos Então a fé Para o primitivo O homem Das faixas inferiores Ela se manifesta Pelo medo Da natureza E aí se criou A ideia A teoria Do politeísmo Mas vem lá Do mundo antigo Deus do trovão O que estava Para além Do entendimento Se tornava Algo Sobrenatural Maravilhoso Pois bem Nós vamos para O movimento Religioso Do judaísmo Que também Recebeu muitas Influências De outras tradições Antigas Dos celtas Dos asiáticos E etc Vamos sempre Nos deparar Com a figura Com essa imagem Do mundo espiritual E naturalmente A curiosidade De saber O que que vem Acontecer Depois Nós precisávamos De discutir Essa teoria Finalística E também A teoria De como tudo Começou Vejam como A ideia Foi progredindo E se você For dialogar Com os homens Da ciência Principalmente Da física Num território Hoje auxiliado Pelas próprias Teorias Da relatividade A quântica E etc Os homens Em busca Da teoria Do todo E do final Pois bem Qual de nós Não gostaríamos De ter Uma informação Do que virá A acontecer Aí também Durante o tempo Que passou Nós Aproveitamos Desta possibilidade Divina Que dialoga Com a mediunidade Também E com a relação Com os espíritos Fizemos adequações Para nos atender Com as coisas Materiais Então procurávamos Os profetas Os magos Para obter Notícias Do que iria acontecer E se possível A buena dicha Para nos auxiliar Na escolha Até De um companheiro Para um casamento De uma De um nome Para o filho Ou nos dias Atuais Até parar A roda Para a gente Acertar na loteria Ter um sonho Interpretando Para jogar No bicho E aí A gente sabe Porque isso É um assunto Popular Sinais dos tempos É um Diálogo Muito importante Porque Quem trata Desse tema É aquele Que é a referência Para a gente Que dividiu O tempo Antes dele E depois Jesus E ele faz Uma previsão O conhecido Sermão Profético A minha preferência Do ponto de vista Literal Eu fico com Mateus No capítulo 24 em diante Porque O texto É mais Ordenado Ele tem Mais sentido Porque nos outros evangelistas Esse profetismo Está espalhado Em outros Diálogos Então é só uma questão De preferência Tá bom Pessoal Então nós temos ali Praticamente Três capítulos Tratando do assunto Naqueles dias Pedra Sob pedra Não serão derribados O tempo Posso reconstruí-lo Em três dias A casa mental E aí vem o diálogo Haverá falsos cristos Falsos profetas O tempo da confusão A contradição Só para vocês terem uma ideia Como que o assunto Pode ser tratado Com todo respeito Ontem eu fui Num restaurante E a pessoa Que estava me servindo Disse assim Poxa Já são meio dia Como a hora Está passando Rápido O pastor Me disse Que nesse Tempo que a gente Está vivendo O tempo tem que Passar rápido mesmo Porque está escrito Os dias Serão abreviados Eu achei aquele discurso Tão bonitinho Porque partiu De uma alma Sincera Honesta Uma pessoa Simples E ela manifestou A crença E o que é muito Importante O vínculo Com um Orientador Que é o pastor Certo Agora Observem bem Saindo da ignorância E procurando Matricular Numa escola De esclarecimento De estudo De metodologia Que o espiritismo Se revela Nos dando Todos os ingredientes Inclusive Apresentando Professores Abalizados E em destaque Allan Kardec Nós sabemos Que Porque nós estamos Num período Não significa Que esse período Vai ser mais rápido Ou não A visão do tempo É que muda Certo Mas sem entrar Numa misturança De questões Filosóficas Com metafísica Porque também É um assunto Que Que se propaga No nosso meio Se confunde As coisas Mas é muito Interessante Quando na ciência A gente tem Hoje Comprovação Que a única coisa Que pode ser Considerada atualmente Como constante É a velocidade Da luz Então tempo Tempo e espaço É relativo E não dá Para falar Só de tempo Você tem Que falar Do espaço Não dá Para falar Só do espaço Você tem Que falar Do tempo Eu estou Trazendo a Teoria de Einstein Porque Se são Sinais Dos tempos De que Tempo Que nós Estamos Sendo chamados Para refletir O tempo De fora O calendário Planetário Lunar Solar Afinal de Conta Desde Aristóteles Se discutiu O assunto Tempo Os espíritos Com Jesus Afiançaram Que o período Em que estamos Atravessando É Sim Um período De grandes mudanças Sempre Houveram Mudanças Então não podemos Ser Aqueles místicos Que vamos dizer Assim Ah estou Reencarnado Então naquele Não Você sempre Passou por Crises Toda a História Da humanidade Nós vamos Encontrar Desafios Para as Gerações Que navegaram Em outro Em outros Mares Certo é Que nos Dias Atuais Nós temos Então Uma grande Mudança Acontecendo Sobre vários Ângulos Ciência Tecnologia Inclusive o entendimento No que remonta A esta Intuição Que todos Possuímos Sobre a vida Futura Não estamos Mais dialogando Com Interesse Apenas Em acontecimentos Materiais O indivíduo Vai começar A prestar A atenção No serviço Meteorológico Para saber Se vai acontecer Uma tragédia Um flagelo Destruidor Porque estamos Naquele período Ou outros Vão correr Para as Religiões Como já Aconteceu Muitas Vezes Porque O mundo Vai acabar Em tal Data Vocês sabem Que alguns Dizem por aí Que está escrito No evangelho De que mil Passará E dois mil Não chegará Onde que está Escrito no evangelho Em lugar nenhum Isso é um diálogo Popular E olha De mil Passou E dois mil Nós já estamos Em 2021 Vocês sabem Que pessoas Suicidaram Face a essa Visão De datas Determinadas Induzidas Por líderes Religiosos É o fanatismo Certo Então Me desculpem Eu estou Abrindo Porque nós vamos ter O ensejo Para tratar desse assunto Mais para frente Com as Elucidações Kardecianas O que para nós É muito importante Nesse primeiro Encontro É trabalharmos A fé A certeza Pois já estamos Sendo convencidos Por fatos Inquestionáveis Que nós Estamos Sendo envolvidos Pela misericórdia divina Com a presença Dos espíritos Nas nossas vidas Nos tutelando Nos acontecimentos De outurnos Apresentando a realidade Espiritual Através da Mediunidade Através dos fenômenos Por exemplo Quase morte Em que o indivíduo Entra Num sono profundo Em coma Tem encontros Espirituais E depois É orientado A voltar Porque o tempo Não chegou Tem o que fazer E aí você vai Por exemplo Em universidades Em países sérios Que tratam do tema Como nos Estados Unidos Na Inglaterra Em que No ambiente acadêmico Estão estudando Esses fenômenos Com programas Televisivos Sejam na rede Aberta Que é mais dada Para as coisas Populares Mas também E muito mais Nos canais Fechados Nós vamos Encontrar estudos Valiosíssimos Mas sem A conotação Mística Simplesmente Estudando o fato Existem espíritos Os espíritos Se comunicam Através de Mediuns Temos Mediunidade Como é que é Esse processo Do quase morte Universalmente Entrevistados Relatam a mesma coisa E pessoas Que nunca Nunca leram Absolutamente Nada do tema Então elas Estão narrando Um fenômeno Natural Então daqui a pouco Como estudado Foi E continua Sendo a gravidade Antes com uma visão Newtoniana Agora caminhando A partir de Einstein Para uma outra análise Que é mais próxima Da verdade A dizer Que com Newton Nós tivemos Uma medição Importante Que demorou séculos Mas que hoje A gente vai Caminhando Para uma nova Verdade Mas tanto Newton Quanto Einstein E os físicos Atuais Eles estão em busca Do mesmo Do mesmo Fulcro Que é a perfeição O estudo Das leis divinas Faz parte do contexto Então o espírita Que pode ser tratado Com aqueles Que são místicos Também Na verdade Nós estamos Trabalhando Com fatos Com evidências Que corroboram Com o que Allan Kardec Apresentou Das suas pesquisas Então para terminar Na introdução Do livro Dos espíritos Allan Kardec Diz assim Eu não canso De repetir A doutrina espírita Não é uma teoria Que eu escrevi Que foi inventada E que foi E que convenceu Não A doutrina espírita Ela veio do mundo espiritual E nós constatamos isso A partir De uma análise Crítica Corroborando Com os fenômenos Que aconteceram Em vários lugares Com médiuns Que não se conheciam Como nesse fenômeno Quase morte Nós chegamos Na convicção De que o mundo espiritual Está conosco E que Os habitantes São aqueles Que deixaram O corpo físico Que continuam Com A identidade própria Aquisições Carências Doenças Culpas Medo Mas também O glamour A envergadura A altura moral Daqueles que passaram Por aqui E a gente vê claramente Que eles não se Conspurcaram com a matéria Não se enovelaram Com as paixões Significa que eram Que são espíritos Mais evoluídos E todos eles Sobre o ponto de vista De uma regência De um tratado Que foi Todo orquestrado Por Jesus Extremamente Numa relação Cuidadosa Sem vaidades Humanas Tanto que o nome Jesus Ele foi Trabalhado Como O compromisso Do espiritismo Com a moral dele Ele se comunicava Com Kardec Mas o nome Ele ficava sempre Velado Exatamente Para não atrair A ira dos religiosos Que são detentores Do poder E também Para não incentivar As ilações A suscitar A suscitar A fantasia O sobrenatural No nosso meio E também Trazendo uma novidade Que na verdade Não é novidade Mas apenas Um entendimento Do que Jesus fez Quando esteve aqui O trabalho Que ele coordena De evolução Planetária É feita Convidando Trabalhadores Para formar Um time Um grupo Uma equipe Ele chamou Doze E continua Conclamando Discípulos Para Continuar Esse processo Semeando o bem A justiça A fraternidade Mas chegou Um período Em que Esse processo Ele Vai tomando Ele vai Se tornando Uma causa Gigante Porque os homens Vão percebendo Que é uma lei Natural E não apenas Uma teoria Que nós Estamos interessados Em ficar por aí Divulgando E convencendo Que é a melhor Ideia Que o espiritismo Tem a equação Definitiva Não é isso Mas é um entendimento Sabe por quê? Porque a dor Ela faz parte Desse processo E quando a gente Vê pessoas Sofrendo Que não são Mais números Como eu tenho Dito Em meio A pandemia Você liga A televisão Tem umas redes Que ficam colocando Um placar Parece que é uma Torcida Morre tantos Você vê que Não se exalta As curas Não se divulga As coisas boas Mas só A desgraça E antes Para Muitos de nós Eu já falei isso Eu vou repetir Eram pessoas Que estavam morrendo Agora São parentes São amigos Então mexe com a gente Então a dor Desse tempo Não é mais uma dor Que Está vergastando Pessoas lá fora Ela está dentro Do nosso lar Então nós estamos Dialogando com filhos Com pais Com cônjuges Com irmãos E a gente Começa a obter Tanta informação Que tem hora Que a gente Me diz Meu Deus Para onde Que essa turma Está indo Porque nós Estamos procurando Ver O portal Apresentado por Jesus Da nova era E isso nos felicita Isso nos deixa Seguros Convictos De que nós Precisamos Realmente nos Dedicar A vida Do espírito E não Ficarmos Presos Nesse Fulcro Irradiador Tentador Chamado Paixão Então as duas Interpretações Kardec fala Que é errada Pois Existe uma Harmonia na Criação E tudo Revela Uma Previdência Que não se Desmente Nas menores Coisas É a frase Do próximo Tópico Que vamos ver Amanhã Então busque Harmonia Interior Para que Harmonia Universal Seja percebida Por ti Então não Queira Encontrar Encantamento Lá fora Se ele não Está dentro É vaidade Divulgar Ideias Para convencer Pessoas Que não São Ideias Que não Representam A nossa Própria Convicção O que Que eu Quero dizer Com isso Nós Não podemos Continuar Sendo Espíritas De Fachada Espíritas Que lemos Textos Que frequentamos Reuniões Apenas É um Momento Decisório De Sermos Espíritas Através Das Experiências E elas Só são Adquiridas No dia A dia E não Existe Experiência Mais Glamorosa Do que A da Caridade Jesus Vem Para O nosso Coração De uma Forma Muito Especial Pelo Espiritismo E observem Isso Toca o nosso Coração Que quando Allan Kardec Estava escrevendo O livro O Evangelho Segundo o Espiritismo Foi ali No período De 62 Para 63 Que o livro É de 64 Kardec Foi orientado A ficar Numa Chácara Uma chácara A parte Do movimento Social Porque ele Precisava de Recolhimento Ele precisava De estar Focado Naquele Projeto Porque Nós fomos Depois Descobrindo Com os Documentos Que os Espíritos Disseram Que a Estrutura Da doutrina Com o livro Dos Espíritos E o livro Dos Médiuns Já tinha sido Disponibilizado Mas agora Era o momento De construir Um edifício Olha que interessante Chegou o momento De apresentar O Evangelho Que transformaria O Espiritismo Na ciência Mais extraordinária Que a humanidade Recebera Olha que Que espetáculo Que Extraordinário E quem Secundava Allan Kardec O próprio Espírito De verdade E não Foi à toa Que ao lançar O livro Evangelho Segundo o Espiritismo Ele escolhe A mensagem Do próprio Cristo Como prefácio E eu Irei Trazer Para que a gente Possa sentir A presença Do Cristo Entre nós E aquele cenário Único Que foi Montado Para a espiritualidade Envolver aquele homem O grande apóstolo Dos novos tempos Allan Kardec E o Espírito De verdade Que é Jesus Disse assim Os Espíritos Do Senhor Que são as virtudes Dos céus Qual o imenso Exército Que se movimenta Ao receber As ordens Do seu comando Espalham-se Por toda a superfície Da terra E semelhantes A estrelas Cadentes Vem iluminar Os caminhos E abrir os olhos Aos cegos Abrir os olhos Aos cegos Que espetacular Chegou o momento De trazermos Jesus Para curar A nossa cegueira Eu vos digo Em verdade Que são chegados Os tempos Em que todas As coisas Hão de ser Reestabelecidas No seu verdadeiro Sentido Para dissipar As trevas Confundir Os orgulhosos E glorificar Os justos Sempre que leio Esse texto Não tem como Não citar A missão De Elias O maior profeta Reestabelecer As coisas No seu lugar Elias Há de voltar As grandes Vozes do céu Ressoam Como sons De trombetas E os cânticos Dos anjos Que lhes Associam As vozes Dos céus Pessoal Sons De trombetas Representando Um anúncio A chegada Uma celebração Trazendo a atenção Os olhos Para um instante Importante E o interessante Porque os cânticos Dos anjos Nos conclamam Para uma reflexão Que esse acontecimento Ele é adornado Por Deus Pela arte divina Pela poesia Pela música Pelo amor Pela verdade Então por que temer? Por que duvidar? Se para os espíritos É uma festa? Nós Vos convidamos A palavra é direta É pra você Nós Vos convidamos A voz homens Para o divino Concerto Tomai da lira E fazei uníssonas Vossas vozes Que expressão Majestosa Tomai da lira Pegue um instrumento Para tocar Não é pra você Ouvir O som da lira É pra você Tomar Pra você Se habilitar Pra você Estudar A partitura Pra você Conhecer a música Saber que a música É regida É estruturada Olha que beleza Pelas notas Pelo tempo Pelo ritmo Ou seja Se prepare E saia Se integre Nesse concerto De uma forma Unificada Com outras vozes Não é só você São as vozes Que estão Querendo expressar Divulgar Compartilhar As bênçãos recebidas E que num hino sagrado Elas se estendam E repercutam A um extremo A outro Do universo Homens e irmãos A quem amamos Aqui estamos Junto de vós Amai-vos Também uns aos outros E dizei Do fundo do coração Senhor, Senhor E podereis entrar No reino dos céus Observem Nesta mensagem Consoladora Que o próprio Jesus Está fazendo Alusão A uma frase Contida no evangelho Não basta dizer Senhor, Senhor Para entrar no reino Dos céus Ele está Revigorando Ele está Ressignificando Dizendo Dizei Do fundo do coração Fazendo as vontades Do Pai Que está no céu Senhor, Senhor E podereis Faça a vontade Do Pai Que está no céu Na sua consciência E podereis Entrar nesse reino Conseguiremos Perceber o portal Que está Abrindo E nos chamando A luz Que consola Que acalenta Que motiva Que esclarece Como das mães Quando dizem Oh, meu filho Vem cá Na mamãe Seria mais ou menos A ideia Que a gente está Tentando trazer Lembre da tua mãe Lembre do romantismo Lembre do carinho Lembre da amizade Lembre do estado De filiação Recorda da carência Que foi suprida Do conselho Que direcionou Do alimento Que atendeu A fome Do remédio Que aplacou A dor Lembra Levanta-te Olhe para frente A porta está aberta Passe por ela É o que Jesus Está dizendo Sabedores Que para passar Temos que abrir mão Dos interesses Imediatistas Temos Que Dimensionar O portal Porque ele é estreito Ele não é largo Você tem que ter convicção Certeza Princípios Valores Valores especiais Para passar Por esse grande portal Que depois vai nos trazer Só bênçãos Pois vamos reencontrar A quem amamos Teremos novas tarefas Para realizar Estudos para fazer E concertos Para assistir E nos encantarmos Sendo O maestro O regente Aquele que Ama A todos nós E não exige Porém aposta Espera Convida Para sermos felizes Mas a escolha É sua A decisão É de cada um E que seja E que seja Esse instante Esse momento De decisão Pois os tempos São chegados Que Deus Nos abençoe Que os bons espíritos Possam Nos inspirar Nessa jornada E que a amizade Valeu pessoal Com a saudação Dos cristãos Dos primeiros tempos Nós vamos Encerrar Mais um encontro Gênese no lar Evangelho no coração Convido vocês A estar conosco Amanhã Para trabalharmos A sequência Do texto E se você gostou Compartilhe o vídeo Envie Para um coração Querido Valeu pessoal Até a próxima E se você gostou